Olá pessoal, eu sou Emerson Grisa falando por aqui, comentários da padrão de rodeio e eu falo em nome da EP Produções. Neste domingo, 19 horas, mais uma super live do Rodeio Brasileiro. Isso aí, a Expo Julho 2019 e mais uma etapa da Nortão Rodeio Bus, o grande campeonato de rodeio do estado do Mato Grosso. Narração de Márcio Alexandre, Zé Rosa e Locção Comercial, vosso padrão e comentários meus, Emerson Grisa. A EP Produções vai transmitir essa live para você relembrar as emoções da Expo Julho do ano passado. Grande abraço, lembre-se sempre, põe na disputa, que a EP é bruta, para a fé cowboy. Grande abraço, Emerson Grisa, sucesso para todos vocês. Vamos na fé.